Olha, olha só! Friozinho em Sampa, gente, olha, o nosso convidado hoje é muito, muito especial, né? Quem não teve, quem nunca teve curiosidade, né, pra saber como é que funciona, olha o Lucas Possetti, olha lá o Gabriel Makeup, Léo Didiano, meu fisioterapeuta, quem nunca teve curiosidade pra saber como funciona a tal da lei da atração? E ele é fera em lei da atração, em física quântica, será que ele já está por aí, gente? Olha, Wallace Lima, eu sigo ele faz um tempão, adoro os vídeos dele no YouTube, vamos ver se ele já está aí. Wallace Lima, cadê você? Uau, acho que ele já vem aí. Olha só que maravilha, aguardando ele, Wallace Lima, o Fera da Fisa. Ô, meu querido! Oi, Mar, tudo bem, querida? Como é que você está? Tudo bem, né, tudo bem nesse momento de uma transição, de muito aprendizado para todos nós, estamos procurando fazer aqui o nosso melhor, não é, nesse momento. Olha só, primeiramente agradecer, né, a você ter aceito o meu convite, eu sou seu fã faz um tempão, adoro teus vídeos do YouTube, já nos falamos pelo WhatsApp, né, eu acompanho tudo que você faz. E faz com muita propriedade, meu amigo, é o seguinte, antes de qualquer coisa, né, eu queria que você, nós ouvimos muito, começou a se falar muito, né, da lei da atração, depois do filme O Segredo, Best Seller, O Segredo. Mas me parece que esse livro não entrega, né, o exatamente 100% ou O Pulo do Gato, o que você me diz sobre isso? Bom, Marco, antes de tudo, gratidão também pelo seu convite, né, espero que a gente tenha aqui uma tarde bastante agradável, que eu possa contribuir aí para esclarecer essas questões. Olha, eu venho estudando essas temáticas já há bastante tempo, Marco, meu primeiro seminário aqui no Brasil foi em 2005, né, eu sou um estudioso dessa área da física, que envolve a física moderna, né, que é a física quântica e relativística, também a neurociência, a epigenética, meu trabalho hoje tem sido voltado para trazer uma compreensão, digamos assim, que seja acessível às pessoas, leigas e também às cientistas, desses conhecimentos aplicados ao dia a dia, no cotidiano, né. Então, de fato, o filme A Lei da Atração, ele não entrega o jogo completamente, né, depois que eu fui estudar, me aprofundar, que percebi que muitas pessoas dizem para mim, mas Wallace, eu penso positivo, vi lá o filme, então eu penso positivo e as coisas não acontecem, né, o que é que está faltando, o que é que eu estou fazendo de errado, né. Exatamente o que eu ia te perguntar. É, a grande questão, Marco, é que a gente precisa compreender cientificamente como é que acontece esse processo onde nós passamos a funcionar como antenas eletromagnéticas, né, então basicamente é o seguinte, eu estou falando aqui, por exemplo, né, e as pessoas que estão nos assistindo, né, o cérebro delas está configurando as informações que eu estou compartilhando aqui, né, e essa forma de acessar informação no cérebro se dá através de células nervosas, que são chamadas de neurônios, né, que elas disparam uma atrás da outra, né, disparam porque é carga elétrica mesmo, é um disparo elétrico, né, e aí elas vão armazenando em cadeia essa informação, né, de forma que aí cria a chamada rede neural, que é exatamente uma configuração de vários neurônios que armazenam uma determinada informação e você pode, se você estiver atento, a pessoa que está atenta, amanhã a pessoa pode perguntar como é que foi lá a conversa lá com o Wallace, a pessoa volta para aquela informação, ela acessa aquele banco de dados e ela, né, porque ela produziu uma memória, né. Só que esse processo, quando a gente estuda física básica, né, quando você tem uma corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimentos, elas promovem tanto a existência de um campo elétrico, né, um campo, para você, para a gente explicar para as pessoas o que é que é um campo, por exemplo, aqui nessa região tem um campo gravitacional, por que tem um campo gravitacional? Como é que eu posso provar isso? Porque se eu pegar um objeto e soltar, ele sofre o efeito de uma força, ele é atraído por uma força. Então, a gente diz que uma região tem um campo quando você coloca algum corpo de prova e esse corpo é puxado, ele é atraído por uma força. É aquilo que quando a gente pensa numa pessoa e ela liga, por exemplo. Exatamente, eu vou explicar como é que isso acontece, né. Então, isso aqui eu estou falando de um campo gravitacional, só que no caso, o campo criado pelo ser humano é um pouco mais complexo, porque ele tem essa eletricidade e quando a gente pensa em alguma coisa, normalmente nós trazemos um significado. Então, esse significado está associado à experiência, que é a emoção. Então, você tem uma experiência que você tem um significado negativo e aí você traz uma emoção negativa, a pessoa está com raiva e de repente é liberada uma química também lá no cérebro, que é chamada de neurotransmissor, que faz com que você se sinta com raiva. E ao mesmo tempo é liberado também no corpo inteiro, né, através de uma região do cérebro chamada hipotálamo, né, as moléculas da emoção. Então, essas moléculas da emoção, elas carregam a informação e levam essa informação para todas as células do nosso corpo, trazendo o sentimento, a emoção. Ou seja, nós pensamos e ao mesmo tempo nós sentimos. Então, aí onde está, me acompanho para você entender como é que está a magia da coisa, né. O pensamento, né, o cérebro, a sede do pensamento é o cérebro, a linguagem do cérebro é o pensamento. A linguagem do corpo é o sentimento, a emoção, né. A gente sente visceralmente uma emoção, tá. O corpo, o cérebro, essa linguagem do cérebro, que é o pensamento, ele gera um campo elétrico, né. Então, ele tem uma informação elétrica dessas cargas que circulam. E o sentimento tem um componente magnético. Então, toda vez que eu estou pensando e sentindo, eu estou emanando um sinal eletromagnético. Por exemplo, nós estamos nos comunicando agora porque tem um sinal eletromagnético que carrega essa informação. Pelo ar e numa velocidade muito grande e acontece instantaneamente, praticamente, aqui, né. É, não tem como questionar, né. É, exatamente. E uma coisa que eu posso estar falando besteira, mas eu sempre fui de fazer, de visualizar e nada acontecia. Quando eu comecei a botar emoção e acreditar como se já tivesse acontecido, as coisas começaram a acontecer numa velocidade estonteante. Perfeito. Isso tem tudo a ver. Porque, veja bem, a primeira coisa é você perceber que esse processo, né, quando você está pensando em algo, né, que você quer manifestar, o seu sentimento, a sua emoção tem que estar alinhada com isso. Então, você não pode estar pensando positivo e dentro de você tem uma voz que está dizendo Ah, isso é muito complicado. A dúvida. Ah, isso é muito difícil. Ah, isso não é pra você. Ah, isso não é coisa de homem. Isso não é coisa de mulher. Então, isso é o sentimento. E quando tiver, né, alguma posição entre pensamento e sentimento, o que vai prevalecer é o sentimento, porque o sentimento está no corpo. É a memória mais antiga. Olha que interessante. Repete isso. É. Sempre que houver, né, um conflito entre o pensamento e o sentimento, a decisão final a ser tomada vai ser pelo sentimento. Porque o sentimento, Marco, ele é ancorado no corpo, né? E o corpo é a nossa memória mais antiga. Porque à medida que você repete, repete, repete uma forma de pensar e sentir, o corpo, ele praticamente vai adquirindo memória. Ou seja, ele vai... É o que a gente chama de ego. O que é que é o ego? É uma memória instalada no corpo que passa a comandar a sua vida. Então, se você tem uma crença negativa em relação a dinheiro, em relação a relacionamento, em relação a negócios, em relação a amizade, seja lá o que for, né? No momento que você está pensando positivo, aquela memória, que muitas vezes é uma memória antiga, coisa que você ouviu na sua infância... E como quebra essa memória antiga? Porque, por exemplo, você falando isso, Wallace, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a igreja que fala que a gente cresce escutando. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Aí a gente começa a achar que é pecado ter dinheiro, e não é. Com certeza, né? A grande questão é a forma como foi nos passados esses conhecimentos, né, Marco? Porque não há nada de errado com o dinheiro, né? A questão é que a gente foi criado numa cultura onde se atribuiu valor humano ao dinheiro, e o dinheiro não tem valor humano. Quem tem valor humano são os seres humanos. Então, se você é uma pessoa, né, se você é uma pessoa digna, se você é uma pessoa boa, de grandes propósitos, o dinheiro na sua mão, você vai fazer o bem. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais o bem você vai proporcionar a você e as outras pessoas, à humanidade. Então, o dinheiro em si, ele é uma energia, não é boa nem ruim, né? Agora, o que que acontece? O dinheiro, ele potencializa nas pessoas aquilo que elas são interiormente, entendeu? Então, se a pessoa... É a energia que tá. É. Então, se a pessoa é arrogante, se a pessoa acha que é superior às outras, ou seja, se ela viveu algum tipo de situação onde ela se sentiu inferior, e ela acha que para se sentir melhor ela tem que ter dinheiro, então é muito comum que as pessoas, quando elas têm uma compreensão errada do dinheiro, quando o dinheiro chega na mão dela, ela começa a fazer, às vezes, maldades, ela começa a se transformar uma pessoa arrogante, ela usa o dinheiro, quer ganhar o dinheiro de qualquer custo. Mas veja, isso não é um problema do dinheiro, entende, não? Isso é um problema do caráter da pessoa, da história da pessoa. Então, ela tá usando o dinheiro de uma forma ignorante, porque dentro dessa perspectiva que a gente... que a física quântica nos ensina, tudo é vibração, né? O que é que é a vibração? A vibração predominante nossa, o neurocientista chama de estado de ser, que é a forma predominante como a gente pensa e como nós sentimos, ou seja, como nós gerenciamos as nossas emoções. Entende? Então, quando eu estou alinhado pensamento e sentimento, e aí você trouxe um aspecto muito interessante, que é a questão da gratidão. Então, por exemplo, quando eu estou agrato com algo, digamos que eu recebo um grande presente, eu recebi... Aconteceu alguma coisa maravilhosa na minha vida. Enfim, é uma situação em que eu me sinto extremamente agradecido por aquilo que aconteceu. Uma pessoa, quando está no estado de gratidão, ela, quimicamente, seu corpo muda completamente, né? Ela, por exemplo, ela sai de um estado de preocupação, de estresse. Isso vem sendo estudado na Universidade de Harvard, Marco, né? É chamado da ciência da felicidade. Então, expressar a gratidão é uma forma da gente alterar quimicamente, né? Digamos assim, a nossa composição. Então, a gente sai daqueles hormônios do estresse, que é cortisol e adrenalina, que nos leva a estar o tempo todo no estado de preocupação, de ansiedade, de controle das coisas, tá? E nós vamos para os hormônios que estão associados ao bem-estar e à felicidade, que é a serotonina, é a dopamina, é a ocitocina, que é o hormônio do amor. As pessoas agradecidas, elas ficam mais amorosas, mais afetivas. É como eu sinto que quando eu agradeço, eu agradeço cinco a dez coisas por dia. Eu tenho um caderno de gratidão. Então, por exemplo, acordei hoje, está frio em São Paulo, dormi numa cama limpa, maravilhosa, tenho água quente, obrigado, um café da manhã, farto, estou vivo, sabe? A família inteira está salva, estamos trancados aqui na quarentena. Amanhã, são outros cinco fatores que eu agradeço. E eu sinto que quando eu faço isso, essa energia se expande. A maior prova da lei da atração que eu tenho, o Wallace, a minha amiga, até está aqui a Bia Barros, né? Eu estava em Paris, você sabe que Paris, hotel, é uma cacetada, é caríssimo. Eu passei em frente lá do Ritz, aquele hotel luxuoso, né? E eu vi o tamanho daquele terraço em frente ao obelisco, eu falei, meu Deus, eu quero ficar ali, mas é naquele. E soltei para o universo. Passou os meses, essa minha amiga que está nos assistindo, me chamou para um evento da Leading Hotels of the World, né? De grandes clientes de turismo. E lá tinha vários prêmios e o grande prêmio da noite era o Hotel Ritz de Paris. Eu nem lembrava mais e demorava, e demorava. vamos embora, Bia, espera a sobremesa, espera a sobremesa. E aí, acabou a sobremesa, o francês já chamou e agora o grande contemplado da noite, e eu já nem lembrava mais, marcou Antonio de Biagi. Bom, no dia ganhei o prêmio, no dia seguinte, já reservei com medo que eles voltassem atrás, né? Bom, fui viajar. Chegando lá, uma recepção para mim naquele hotel, escuta só, e aí mostrava a sala enorme, os grandes, ó, vista para o terraço, é, para os telhados de Paris, essa vista para a Operat, e o grande, o seu quarto, com uma foto minha para dar uma sensação de home feeling. Agora, ele abriu a porta, até me arrepia, quando abriu, era exatamente o terraço que eu pedi, até me arrepia de falar, essa é uma das cenas, mas eu vi também que eu desejei intensamente e soltei, não fiquei cobrando, sabe? Tipo, cobrando o resultado disso. Perfeito, é exatamente isso, né? Quando você agradece antecipadamente, então veja bem, né? Se nós mudamos o nosso estado químico, né? E quando a gente muda o nosso estado químico, a gente muda também o nosso estado eletromagnético, que é exatamente nós mandamos para o universo essa informação clara, coerente daquilo que a gente quer. Então, esse desejo profundo, alinhado, ou seja, sem nenhuma objeção, sem nenhuma sabotagem, entendeu? É como se você estivesse funcionando como uma antena de rádio ou de TV e está mandando para o universo uma informação para o campo onde está as possibilidades. A física quântica é chamada de física das possibilidades. E essas possibilidades, elas estão catalogadas em termos exatamente de vibração, de energia, de frequência específica, como se fosse uma antena de rádio que você tem lá uma frequência, uma comunicação específica, né? Quando você, por exemplo, quando você entra no estado de gratidão, quando você se conecta com um desejo muito intenso, né? Ou seja, você pensa naquilo e sente, né? E automaticamente você sente ao ponto de agradecer, de entrar no estado de gratidão, o cérebro, ele não sabe a diferença se você está vivendo ou se você está imaginando. Então, se você imagina aquilo como se estivesse vivenciando, né? E quando a gente agradece, você fortalece esse estado de realização. Então, você simula para o cérebro aquela situação futura que vai se manifestar, entendeu? E aí, ali você configurou o seu cérebro, né? Nesse momento, ele configura essa rede neural que tem essa informação, né? O seu corpo sente essa vibração e aí você, nesse momento, manda o sinal. Quando você diz eu fiz isso e soltei, significa que você utilizou o recurso da fé. Porque o que é que é fé? É você acreditar tanto, Isso que eu ia te perguntar. A física, quântica, ela briga com a fé? Ela questiona? Como é isso? Não, ela fundamenta a fé. Então, isso que você fez foi um ato de fé. A fé é exatamente quando você está completamente alinhado com aquilo, tá? Você vê que Jesus dizia, quando ele curava, ele dizia, foi tua fé que te curou. Ele não falava, fui eu, né? É, ele dizia, você acreditou tanto que poderia se curar que você acessou esse programa, você acessou a capacidade de se autocurar. Então, todos nós temos essa capacidade de mudar a nossa composição química, alterar esse campo eletromagnético e se conectar a essas possibilidades. Quando ele diz, a fé remove montanhas, né? Então, exatamente, você está dizendo, olha, quando você tiver, né, direcionado, mente e corpo, estiver envolvidos dentro de um contexto daquilo, um desejo, uma intenção forte, um sentimento forte, você faz a qualquer coisa acontecer. E aí, quando você solta, como você disse, Marta Antônio, significa, você não está com dúvidas sobre isso. Porque quando você faz um, intenciona alguma coisa, aí amanhã já pergunta, eita, não chegou ainda, será que vai acontecer? Será que não vai? Você já mudou a sua vibração. Automaticamente, você entra numa vibração de ansiedade, você entra numa vibração de preocupação, como se você desconfigurasse o programa anterior, anterior e vai terminar atraindo aquilo. Existe alguma técnica de respiração ou de fechar o olho ou como se fosse uma tela? Uma coisa também que eu já fazia muito e parei e funciona é aquele painel que você faz colagem das coisas que você quer e bate o olho ali diariamente e deseja. Isso funciona. Como ele funciona? Por quê? A grande questão é o estado que você está fazendo isso. Então, por exemplo, eu não recomendo a pessoa querer manifestar alguma coisa em estado de preocupação, de estresse, entendeu? Então, é muito importante o estado que você está. Claro que se você começa a desenhar algo, configurar, escrever, então, uma coisa muito boa é a pessoa escrever aquilo nos mínimos detalhes. Ah, mas isso eu faço desde quando eu era pobre, não nasci num buraco, olha tudo que eu construí, eu sempre escrevi os meus sonhos, não deixava ninguém ler e eu adoro lápis. Depois de ir fazendo cursos com cabalistas, eles falam exatamente do lápis também por ser mineral, vegetal, né? E aí, isso é... E sempre coloco na Bíblia, é um hábito que eu tenho desde pequeno. É, exatamente. Ali, quando você está escrevendo, né? Porque as palavras, elas têm poder, elas têm uma vibração, né? A escrita. É, a palavra. E você, quando está escrevendo, você está fortalecendo essa vibração. Então, você está mandando essa informação, você está reforçando a vibração da palavra, né? Que está sendo direcionada para o seu sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo, ele funciona como um receptor de dados que não julga nada. O que você pedir, ele aceita. A questão é que se você pede isso, né? Recorrentemente, ou seja, é focado naquilo que você quer. E aí, com qualificação, no meu curso de coaching quântico, Marco Antônio, tem um momento que a gente faz um exercício de manifestação. Eu tenho uma meditação guiada, que é exatamente voltada para isso aí. Para primeiro você entender o quanto o nosso corpo é poderoso, a nossa capacidade realmente de realizar milagres, como Jesus dizia. Ele dizia, olha, o que eu faço, você faz até mais do que eu fui capaz de fazer. Então, os grandes mestres espirituais, eles sempre disseram que eles estavam ensinando o caminho das pedras, ou seja, mas poderíamos fazer aquilo também. E o caminho que Jesus ensina é a fé. E o que é que é a fé? É esse sentimento alinhado com o pensamento, né? E quanto mais você caracterizar, ou seja, você discriminar isso, né? Ou seja, de forma rebuscada, com detalhe. Então, quando você escreve uma coisa, você bota detalhadamente e tem que ter cuidado para não falar do que você não quer. Às vezes, tem pessoas no meu curso que eu peço, olha, me mostra aí o que você escreveu, se você quiser, eu reviso. Aí a pessoa está com problema de saúde. E aí, ao invés dela se ver, porque se você está com problema de saúde, você tem que se ver num estado de saúde plena, né? O que você quer é saúde. Eu sou um exemplo vivo. E você sabe que eu tive um linfômio, eu fiquei seis meses, internado, 45 dias em coma induzido, mas em minuto nenhum eu tinha certeza plena que eu ia sair de lá, que tinha um propósito maior. Eu me via fazendo simples coisas que eu amo, andando no calçadão de Copacabana, no sol, sabe? comendo uma bela ou moro de macarronada da minha mãe, eu sentia o cheiro, né? Eu não me... Em minuto algum eu tive a síndrome do pobre de mim ou me questionei, sabe? Eu fazia isso o tempo inteiro. E aí, nós estamos... Por exemplo, eu queria uma ajuda. Eu recebo muitas DMs e as pessoas estão desesperadas, perderam o emprego já na pandemia, nessa tragédia sem precedentes que nós estamos vivendo agora. Como que a pessoa faz para ela se... Como tem que vibrar a mente dela? O que ela tem que fazer para se recolocar no mercado? Ou para sair desse estado depressivo de estar trancado, às vezes apartamento minúsculo, tantas pessoas e acabou de... Medo de perder o emprego ou muitos já perderam. Como ela tem que fazer? Wallace? Olha, quando a gente olha por esse viés da física quântica, tudo é vibração, tudo é energia. Então, nós precisamos qualificar tudo o que a gente faz. Na medida possível, claro que a gente sabe que a gente vive num país muito desigual e tem pessoas que vivem num estado de miséria muito grande e que não é fácil. Às vezes, em casas, muitas pessoas habitando um quarto minúsculo. Então, existem níveis de desafios muito grandes entre as pessoas. No entanto, a melhor forma de você canalizar um estado futuro melhor para você é o seu estado, chamado estado de ser. Então, o nosso estado de ser, ele tem a ver com alimentação física. Então, o que você puder se alimentar de maneira de melhor qualidade possível, isso vai lhe ajudar. por outro lado, nós temos a informação visual. Então, é a informação visual. Então, procura, de repente, você tem uma internet em casa, um celular, um computador, vai procurar a informação que nutra você com qualidade. Porque se você passa o dia todo ouvindo só notícia ruim... Nossa, a televisão, você tem vontade de se jogar do prédio. Então, essa vibração, o que acontece? Como o cérebro não faz diferença entre o que está vivendo e imaginando, a pessoa tenta imaginar, entrar naquelas dramas, entendeu? E aí, muda quimicamente, ela termina entrando no estado, ou seja, a pessoa termina, e isso contribui para fragilizar o sistema imunológico, é uma pessoa que vai ficar mais suscetível a adoecer, entende? E por aí, também, tem a questão do som, por exemplo. Eu tenho feito, aproveitado aqui, quando eu vou fazer o meu café quântico, eu fico ali, eu boto alguma música de qualidade, pego no Spotify, faço a minha playlist ali, que tem músicas que ele já coloca... O que é o café quântico? O café quântico é o seguinte, eu preparo dois ovos caipira, dois ovos caipira, com alho, então eu vou cortando ali o alho, vou cantando, vou colocando amor naquilo que eu estou fazendo, cebola roxa, de preferência, pode ser cebola branca, não teve a roxa, gengibre, tudo picadinho, é um shot, é, coentro, cebolinho, que o coentro limpa metais pesados no corpo, o alho e o tomate, que é muito bom para nós homens para prevenir câncer de próstata, né? Eu faço isso com óleo de coco, boto óleo de coco, né? Depois boto lá e aí eu faço com o ovo, e aí eu tempero isso com a cúrcuma, que é um anticâncer, que é muito inflamatório. Como eu tomo, mudou minha vida, Wallace, cúrcuma, turmeric, açafrão, é a mesma coisa, é importante para as pessoas saberem, né? E você pode, hoje em dia, ter em cápsula, né? Você compra até facilmente pela internet. É, agora tem uma diferença, viu, Antônio? Viu, Marco Antônio? É, tem o açafrão da terra, que é a mesma coisa que a cúrcuma, né? O curry também leva a cúrcuma, mas o açafrão puro não tem as mesmas qualidades, então tem que procurar açafrão da terra, né? Que tem, que é a curcumina, entendeu? Então, se você bota um pouco, 5% de pimenta do reino, ele passa a ser um anticâncer, um anti-inflamatório mais poderoso do mundo. E aí eu tempero isso também com o cravo da Índia, em poque também, um anti-inflamatório. Eu tempero com a manjerona, então um pouco de pimenta caiena também, que é uma pimenta muito poderosa. E aí eu vou para o café mesmo, né? Então esse aí eu preparo. Eu como isso com inhame, né? Ou batata doce, que também são os melhores tubertos que a gente tem. E aí no meu café, que eu também tomo, uso sempre um café orgânico, tá? Eu boto ali uma colherinha de café de canela em pó, né? De preferência, o que puder comprar orgânico melhor. Se não puder, faz assim mesmo. Uma colherinha também de cacau 100%, que é o maior antioxidante do planeta, tá? Olha só! Para quem está querendo rejuvenescer cacau, tem que estar na ordem do dia, né? 100%. Não é com açúcar, viu gente? Pode ser cacau em barras, que nem chocolate, 90% cacau. Pode ser. Agora pega 100%. Agora você encontra em pó, que é mais fácil para você diluir no café, né? É facilmente você encontra em pó. E tudo isso que você faz esse café é quantidade mínima. É, só para dar para uma pessoa. Isso eu pego, eu pego normalmente uma caneca como essa aqui, né? Eu deixo ela quase cheia, tá? Então vai a caneca, uma colherinha de canela, que a canela também, ela é um antioxidante maravilhoso e queima o açúcar, queima a glicose. Então é uma forma de você se prevenir de Alzheimer, né? Além de inúmeros benefícios que a canela tem, mas um deles é a questão de você prevenir-se de queima de glicose no cérebro, porque Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3, é glicose em excesso no cérebro, e a canela queima isso, né? Olha! E aí eu coloco também uma colherinha de biomassa de banana verde. A biomassa de banana verde, né? Ele é um super nutriente, Marco, e ele é antidepressivo natural, assim como o cacau também. Ele tem triptofano, que é uma substância que é precursor da serotonina. A serotonina é o que usa nos medicamentos químicos, né? Para... como antidepressivo. Então a biomassa de banana verde, além de ter muitas fibras, né? Ela é um antidepressivo natural. E eu complemento isso com a gordura de alta qualidade, que é uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem. Entendeu? Óleo de coco é fundamental. É extraordinário. É uma coisa que não é modismo para cabelo, para pele, para intestino. O único fator, né? Você me corrija se eu estiver errado, é que você... Eu adoro aquela marca capra, copra, capra, que tem nos mercados, né? E tem que ser extra virgem, né? Extra virgem. Extra virgem. Ó, o meu cabelo aqui, ó. O meu cabelo, Marco, ele está com óleo de coco. Eu uso três óleos essenciais hoje, que é a lavanda, que é o alecrim, né? E o hortelã-pimenta. Então... Por que esses três? O teu cabelo está volumoso, está brilhante. Por que esses três? É exatamente isso. Nos meus estudos, né? Eu tenho uma amiga minha que pesquisa sobre óleos essenciais, e ela me mostrou, né? Estudos científicos mostrando exatamente. Então, assim, você não tem caspa, né? Você... Eu não uso mais shampoo hoje em dia, né? Eu não uso mais shampoo nem condicionador. Então, eu tomo banho com água normal e depois eu lavo, eu pego, boto óleo de coco extra virgem na minha mão e uma ou duas gotas de cada um desse óleo, ó. É o que eu tenho aqui no meu cabelo. Eu tenho... Eu estou quase um ano já usando essa receita, entendeu? E isso é vida, queda de cabelo também melhora o volume do seu cabelo. Então, tem uma série de benefícios que você tem aí, né? E termina... Escutem vocês, nesse momento que nunca se falou tanto, né? Imunidade baixa, o que tomar para levantar a imunidade? É, isso aí, esse café por si só. Se você botar no Google e for olhar os benefícios do alho, da cebola roxa, do gengibre, do cravo, né? Do tomate, de tudo que eu falei aí, do cacau, da canela, do óleo de coco e da biomassa do banana verde, você já tem, né? Isso... A alecrim é uma coisa milagrosa. É, o alecrim... É. Então, aí você já tem... Você já tem aí uma overdose, né? Para aumentar a sua imunidade. Depois que eu termino isso, Marco, aí eu tomo uma grama de vitamina C, eu tomo também... Eu tomo ômega 3, né? Então, eu tenho uma série de suplementos que eu tomo todos os dias também. O cloreto... Conta aí para a gente tudo que você aprendeu com a vida nos teus estudos sobre isso que possa nos ajudar nesse momento trancado, né? Então, eu diria... Eu diria às pessoas o seguinte, né? Nesse momento, o que é que acontece? A imunidade precisa estar alta, né? Então, isso aí, tudo que eu falei eleva à imunidade. Sem falar que eu também tenho os outros alimentos emocionais que é a meditação. Eu medito diariamente, tá? Todo dia antes de dormir eu medito, medito. Quando eu acordo eu faço algum tipo de meditação. Como se aprende a meditar? Quantos minutos já está bom? A grande questão da meditação não é nem a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo, né? Então, eu recomendo para as pessoas que nunca meditaram que começam com cinco minutinhos, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma respiração, uma dica, né? Que até eu fiz uma live com uma psicóloga recentemente, né? Que é você respirar, né? Você inspira e expira lentamente. Se você faz isso 21 vezes e consegue manter o seu foco na sua respiração, inspirando lentamente, se puder segurar um pouquinho, soltar, segurar um pouquinho, segurar, então você vai estar meditando. Então, meditação, na verdade, é respiração consciente. Então, se a pessoa fizer isso três vezes por dia, Marco, a imunidade dela já vai lá para cima, entendeu? A meditação tem a ver com você respirar. Então, normalmente, uma pessoa ansiosa, ela está ofegante, ela está respirando aqui, no tórax, né? Então, a respiração saudável é no baixo ventre, como um bebezinho. Veja um bebê respirando. Você vê a barriguinha dele assim, subindo, descendo. Ele está se nutrindo ali de energia vital. Então, a primeira coisa é botar a mão na barriga, no abdômen, para ver o abdômen. O abdômen tem que dilatar ao inspirar e tem que contrair ao expirar. Então, você faz isso bem lentamente, bem lentamente, expira e expira. Faz isso durante cinco minutos, três vezes por dia. À medida que você for pegando o hábito, porque o que é que acontece? Quando você entra nesse estado, você começa a produzir serotonina, você começa a produzir dopamina, o seu corpo começa a gostar, entendeu? É como fazer atividade física. Você faz atividade física, você começa a liberar as endorfinas. Então, lhe dá prazer. Ou comer arroz integral, pão integral, o corpo pede, né? Exatamente. Você começa a condicionar o corpo naquilo que faz bem para ele. Então, atividade física, meditação, são coisas extraordinárias. A própria alimentação, quando você, por exemplo, um café como esse aí, no meu caso, eu me treinei para deixar de tomar açúcar. Eu não tomo mais açúcar em casa, entendeu, Marco? Mas se a pessoa ainda não consegue tirar o açúcar, pelo menos com o açúcar mais saudável, o açúcar mascavo, tem o xilitol, que é um açúcar que é quase um remédio também, ou seja, evita aquele açúcar branco porque aquilo é veneno. O açúcar branco é altamente, gera um processo de dependência terrível. Quanto mais branco, mais dependência gera. Então, se você... O que é que acontece? Isso gera um bem-estar. Esse café que eu tomo, ele me dá uma sensação de saciedade gigantesca, entendeu? Então, me dá energia para eu trabalhar, me dá energia para criar, entendeu? Eu tenho o seu trabalho de domingo a domingo. Uau, se a live está bombando, as pessoas querem saber desse café, eu sugiro depois você escrever e postar no teu stories e manda para mim, eu posto também, porque as pessoas ficam enlouquecidas para querer fazer também, para tomar. Mando, não, isso tem inúmeras pessoas que me acompanham, que superam dores crônicas, entendeu? O seu sistema imune vai lá para as alturas, porque você está exatamente cooperando com o corpo, você está entregando para o corpo aquilo que ele, ou seja, aquilo que faz parte da nossa natureza, né? Então, o meu trabalho tem sido exatamente seguir aquela lógica do pai da medicina, que é o Hipócrates, que dizia, faz do seu alimento o seu remédio, faça do seu remédio o seu alimento. Eu tenho mais de 30 anos que eu não tomo medicamento químico, Marcos, entendeu? Olha, era a pergunta que eu ia fazer exatamente agora, como nós, o que a gente tem que fazer, né, para se libertar os medicamentos químicos e auto-securar. É, exatamente. Então, eu passei da minha infância até pouco acima dos 20 anos, uma pessoa dependente de medicamentos químicos, né? Eu terei minhas amigas aos 10 anos, tinha um sistema imunológico fraco, eu vivia gripado, garganta inflamada, depois eu desenvolvi uma série de problemas alérgicos, desenvolvi rinite alérgica, asma brônquica, então eu sei o que é o sofrimento através de remédio, nunca melhorava, né? Quando eu descobri a homeopatia, eu comecei a me curar e foi onde eu fui estudar, entender a homeopatia e saber que a base da homeopatia era a física moderna, a física quântica e relativística. Eu sou engenheiro eletrônico, Marco, mas eu sou físico quântico de coração, eu deixei a engenharia e fui ensinar física, eu ensinei física. Como você teve a se despertar? Isso foi, acho que foi, veio de uma outra dimensão, porque ninguém me falou sobre isso, chegou na minha mão um folheto, da farmácia mais antiga da América Latina da homeopatia que é aqui em Recife. Eu não sabia nem o que era a homeopatia, e eu digo, o que é isso? Não sei, mas naquele folheto eu fui lá na farmácia, fui atendido por um velhinho, que era bem idoso, muito generoso, ele me fez uma consulta e me passou três frasquinhos, naquela época era frasquinha de plástico, inclusive, uma coisa barata que não tinha efeito colateral, eu fiquei até espantado, será que isso funciona mesmo? E aí começou a funcionar, eu depois descobri que a homeopatia tinha no meu plano de saúde e eu fui fazer uma consulta com o doutor Giliado Coelho, que em 2011 ele foi o presidente da Sociedade Nacional de Homeopatia e eu fui convidado para dar palestra para os médicos, para trazer a fundamentação científica que foi o que eu fui aprender, porque eu vi que muita gente que estuda essas áreas, até mesmo médicos homeopatas, naturais, às vezes ele não sabe explicar cientificamente, a pessoa pergunta, sim, mas como é que isso funciona? A pessoa não sabe explicar, a pessoa termina, às vezes, perdendo um pouco de crédito. Ou eles só sabem medicar o resultado, a doença, mas não vai atrás da causa. Vai atrás da causa. Então, o que eu percebi foi exatamente isso, que as doenças tinham causas. Eu costumo dizer hoje que a doença é uma mensagem de WhatsApp que o universo está mandando para a gente, nos convidando para evoluir. Então, quando você simplesmente rasga aquela carta, rasga, apaga, apaga, deleta a mensagem e vai para uma farmácia e toma um medicamento químico para simplesmente tirar o sintoma, que foi o que eu fiz por mais de 20 anos, o que é que acontece? Aquele sintoma, ou seja, a causa daquilo ali que está latente, ela vai continuar se expressando. Daqui a pouco, a pessoa começa com a dor de cabeça, aí você vai lá e toma um remédio para a dor de cabeça. O sintoma da dor de cabeça... Você acha que nós atraímos a doença? Outra coisa, qual a mensagem que a gente pode ter disso que estamos passando agora com essa pandemia? Olha, nós atraímos a doença e a saúde exatamente a partir do nosso sistema de crença, da nossa vibração que nos leva a nos comportar de uma determinada maneira, a fazer determinadas escolhas e viver determinadas experiências. Porque em função exatamente do que a gente acredita, nós vamos atraindo, nós vamos nos comportando como antenas parabólicas que vai atraindo as experiências que nós acreditamos. Então, a partir do momento que eu entendo que o que está acontecendo comigo é uma responsabilidade minha, ao invés de simplesmente tomar um remédio e tirar o sintoma, eu vou olhar para mim e vou ver o que é que eu preciso melhorar na minha vida. Então, eu vou olhar para o aspecto físico, para o aspecto mental, emocional, espiritual e aí vou fazer as devidas correções e vou observar como é que agora as coisas acontecem, entendeu? Então, porque o universo ele está nos respondendo o tempo todo. quando a gente adquire consciência e aí a importância, por exemplo, da meditação, da oração feita de maneira consciente é que nós trazemos o cérebro para esse estado onde nós saímos do ambiente de estresse, porque uma pessoa no ambiente de estresse ela tende a pensar na sua pior versão, naquilo que não deu certo na vida dela, entendeu? Por que que acontece isso? Porque o cérebro, o maior instinto que nós temos é o instinto de sobrevivência e tudo o que nos ameaçou na vida, qualquer situação traumática que nós vivemos no passado, o cérebro vai nos apresentar aquilo para dizer, olha, cuidado com isso aí, está lembrado do que aconteceu? Veja isso aí. Então, é muito comum a pessoa que está em um ambiente de estresse ela já acorda pensando em problemas, ela já amanhece o dia pensando naquilo que não deu certo. É quando ela começa a pensar nessas coisas, normalmente o cérebro ele começa a ir exatamente nessa loja de departamento que eu chamo que eu chamo exatamente a loja das ilusões e do sofrimento onde a gente guarda tudo que é sofrimento, ele sai ali rastreando aquilo ali. Isso faz com que você comece a ficar com o pensamento acelerado. Pensamento acelerado significa livre-arbítrio, zero, você começa a operar no piloto automático atraindo, pensando em tudo que não deu certo na sua vida e aí você começa a infernizar a sua própria vida, entendeu? A meditação, a oração, a gratidão, ou seja, sempre que a pessoa vê esses pensamentos negativos, procura ressignificar, ressignificar, é dar um significado para isso, é você dizer, não, isso é importante para a minha vida porque essa experiência que eu passei me deu mais força para viver na minha vida, eu aprendi a superar, você passou por dificuldades, você falou aí, eu também passei por dificuldades como todo ser humano, então se eu não tivesse passado pelas dificuldades que eu passei, se eu não tivesse sido uma pessoa dependente de medicamentos, com muitos problemas de saúde, eu não tinha aprendido o que eu aprendi, entendeu? Então hoje eu sou grato àquela situação que eu vivi, porque... Eu concordo plenamente, Wallace, porque eu, é lógico que eu não gostaria de ter tido câncer, mas eu sempre aceitei com resiliência e a vida me deu um limão, entre aspas, eu não nasci para ficar azido, eu transformei isso numa bela limonada, me tornei um palestrante, palestro no mundo inteiro, impactou a vida das pessoas, faço cobrando, faço de graça para as grandes duas, três mil pessoas, hospitais, grandes marcas me contratam, né? Então eu acho isso que você falou, eu nunca questionei por que eu, mas sempre fui uma pessoa boa ter câncer, não, eu pensava assim, por que não eu? Qual a mensagem que o universo está me dando? Aí eu via nitidamente que eu trabalhei tanto para ter as coisas materiais que eu passei 20 anos sem ter um dia para mim. Então quando você não para, a vida para com você. Isso, exatamente, foi a vida te chamando, te chamando para essa parada e você trouxe um significado para isso aí, hoje você está contribuindo com as pessoas quando você escreveu o seu livro, quando você está fazendo uma live como essa, então você transformou a sua dor em uma oportunidade e está ajudando outras pessoas com isso, então foi isso que eu fiz também. Hoje eu sou uma pessoa que eu faço live diariamente orientando as pessoas, as pessoas podem, quem perguntou sobre meditação, tem meditação lá no meu perfil, as pessoas podem procurar, no meu canal de YouTube, eu tenho mais de mil vídeos gratuitos com conteúdos. Eu adoro teus vídeos, eu já vi centenas deles. Então toda semana a gente tem uma nova meditação guiada, eu tenho CDs de meditação, enfim, quem quiser se aprofundar depois, dá uma passada lá. Agora mesmo nós estamos organizando, Marco, o primeiro congresso internacional de sexualidade e relacionamento. Eu reuni 36 autoridades do Brasil e do mundo falando sobre sexualidade, que existe muito tabus, muitos mitos e preconceitos que levam as pessoas a adoecerem. Eu não sei se você sabe, mas 70% das mulheres têm problemas de disfunção sexual. Tem dificuldade... Nunca poderia imaginar, por quê? É exatamente em cima da formação, né? A formação que a gente tem para homens e mulheres é desastrosa. A mulher desde pequeno ela é reprimida, ela não pode se tocar. Ou seja, a sexualidade é como se fosse uma coisa pecaminosa, é suja, é feio, entendeu? Então, de 10 mulheres... O menino também, ele está pequenininho com pipi duro, vem a mãe dar um tapa, É, mas no caso... É, mas no caso do homem ainda há mais permissividade, o homem se encontra com a sua turma, ele fala sobre masturbação, a mulher não pode falar sobre essas coisas, entendeu? Exato, e o pai também sempre cria, é homem, tem um tapa-muraco, homem pode mesmo, não pode ver uma saia, tem que partir para cima, a mulher não, você tem razão. Isso. E como a mulher linda com isso, hoje em dia? Olha... Qual é o mecanismo para ela mudar? Olha, eu convidei grandes especialistas nessa área, Marco, nós estamos lá disponíveis gratuitamente o congresso, então são 36 entrevistas, hoje mesmo eu vou entrevistar um casal que vai falar sobre a educação sexual dos pais e dos filhos, porque na verdade a gente precisa educar os pais para que eles possam educar os filhos, e esse casal tem um filho de 9 anos, uma filha de 9 anos, de 11 anos, e eu os entrevistei, e a entrevista foi maravilhosa, e eu convidei eles para fazer uma live hoje às 20 horas lá no meu Instagram para falar sobre a educação sexual de pais e filhos. Então, é muito importante a gente entender que a sociedade nossa está doente, 70% das mulheres ou elas não têm desejo, elas sofrem dores na hora do ato sexual, ou elas sequer têm orgasmo, e os homens, 50% dos homens, Marco, eles têm problema de ereção, 40% têm problema com a ejaculação precoce, entende? Ou seja, então nós estamos com um problema de relacionamento entre homens e mulheres gravíssimo, e esse... Isso nasceu, você acha o quê? Da vida corrida, do estresse, do nível de estresse, como chegou a tal ponto? Olha, você tem exatamente porque falta educação, a gente não aprende as coisas essenciais na escola. Você já teve na escola alguma aula sobre felicidade? Você já teve na escola alguma aula para falar como lidar com o medo? Não, e a nossa geração, os pais, nem falavam de sexo. Nada, então sexualidade é tabu, entendeu? Então o que acontece? Normalmente os pais reprimem os filhos porque eles não sabem como lidar com aquilo, entendeu? Então o que acontece? Fica exatamente... E outra coisa, de 10 mulheres, de 10 mulheres, 9 já passaram por algum tipo de abuso, principalmente na infância, e os abusos acontecem 95% dos casos dentro da família e 65% por caso é em torno da família, são pessoas... Então isso gera problemas sérios. De 10 homens, 6 já passaram por algum tipo de abuso, entende? Homem também? Homem também. Nem sempre é um abuso violento, mas é algo que restringe a pessoa, que gera humilhação, que gera vergonha. E aquilo ali, a pessoa quando entra, quando ela não resolve isso, porque muitas vezes ela tem vergonha de falar sobre isso, as mulheres, principalmente, elas não falam, porque quando há muitas vezes que elas falam, elas viram como se fossem vítimas, né? Então as pessoas tendem a desacreditar nas crianças, dizer que elas é que atraíram aquilo, elas é que são culpadas, entendeu? Então o que é que acontece? Esse estado... Sem contar também, né, que as mulheres... A pior coisa, nem o ato em si, a violação, é guardar aquele segredo, porque a maior parte quem violenta faz pressão, vou te matar, vou te bater se você falar alguma coisa, né? É, sem dúvida alguma. Então, como você não resolve isso, é muito comum também, Marco, as pessoas que são abusadas e que não resolvem isso, elas se transformam em abusadoras também, entendeu? Então quando uma pessoa que passou por uma situação de abuso, ela entra dentro de uma relação, então a mulher que foi abusada pelo homem, é difícil ela se relacionar sexualmente, porque ela vê o homem como um algose, ela vê o homem como um explorador, né? Então ela tem medo, por isso que ela tem medo na hora do ato sexual, ela sente dores, porque a nível inconsciente ela tem medo, ela tá fazendo alguma coisa ali, né, que ela tá sentindo ameaçada, entendeu? Então a gente precisa olhar pra essas questões, né, porque muitas das doenças modernas estão associadas a essa questão de uma sexualidade mal vivida, né? E aí você vai pros relacionamentos, pessoas que não falam sobre isso, não dialogam sobre isso, então eu venho defendendo exatamente escolas de educação sexual para pais, né? Pais e mãe, a pessoa quer se casar, olha, vai primeiro entender um pouco do seu corpo, né? Vai compreender como você funciona, né? Pra entender que o sexo não é só a cama, não é só o ato sexual, a sexualidade é uma coisa que faz parte do dia, do bom dia que você dá pra pessoa, entendeu? Da forma como você lida com o outro, com respeito, com alegria, com dignidade, entendeu? Porque você imagina que a pessoa passa o dia todo tratando você mal, aí no outro dia, aí na hora da cama vai esperar que aquela pessoa esteja as mil maravilhas, como é que isso vai acontecer? Exatamente. Se a pessoa está ali se sentindo agredida, se sentindo maltratada, entendeu? Então entender que é um contexto maior, que a gente precisa educar os casais hétero, homossexuais, ou seja, independente do gênero, você já educar as pessoas para se relacionar com o outro. Então nesse congresso eu trouxe a abordagem da constelação familiar, porque muito desse padrão, Marco, eles vêm... Ah, isso que é a constelação familiar que eu tenho ouvido falar muito. É maravilhoso, Marco. Eu organizei... O que é e como que é feito? Eu organizei o maior congresso internacional do planeta o ano passado em parceria com o Bert Helle, antes dele morrer, que é o criador alemão, eu estive com a esposa dele aí em São Paulo, eu fui várias vezes para São Paulo para entrevistar os maiores professores do mundo que vinham dar pós-graduação em São Paulo, os alemães e os brasileiros. Então é algo que vai lhe dar a compreensão do teu sistema familiar. Porque muitas vezes os problemas que nós estamos passando, seja de saúde física ou emocional, muitas vezes eles se repetem na família, entendeu? Ou seja, é uma herança que vem se repetindo. é porque dentro da lógica do universo nós precisamos evoluir para a cura. Então quando tem um sistema doente e que não se curou em uma determinada geração, aquilo vai para a geração futura. É como se fosse uma fatura que vai para frente para que as pessoas evoluam. Então é muito importante, por exemplo, os pais que tenham crianças com problemas de saúde, quando me procuram os pais, eu digo, olha, a primeira coisa que você tem que olhar é para vocês mesmos. Normalmente as crianças reproduzem alguma desarmonia dentro do sistema, seja da relação com os pais, seja com os avós, seja até de gerações passadas. Então normalmente o problema de crianças são questões sistêmicas, tem que olhar primeiro para os pais, entendeu? Então a constelação familiar é um radar que permite a gente olhar, por exemplo, às vezes tem uma pessoa no lugar errado na família, tem um filho que está ocupando o lugar do pai, tem a filha que está ocupando o lugar da mãe, entendeu? Então existem ordens, o Bert Helge ele mapeou o que ele chama de ordens do amor, que são três leis que regem os relacionamentos. Então quando a gente não observa essas leis isso gera desordem, gera desequilíbrio. E aí por isso que eu trouxe um especialista em constelação familiar para o Congresso de Sexualidade e Relacionamento para as pessoas entenderem essas ordens. Tem um outro aspecto também, Mar, que é a da comunicação. Então eu trouxe um especialista em comunicação não violenta. Porque às vezes a forma como eu digo alguma coisa para a pessoa eu posso criar resistência na pessoa pela maneira como eu expresso. Entendeu? Então, por exemplo, é mais fácil uma pessoa aceitar uma crítica quando eu digo eu estou me sentindo triste em função do que aconteceu. É diferente quando eu digo eu estou triste porque você fez isso, fez isso, fez isso, porque você não presta. A forma como você agiu então você bota a culpa no outro, entendeu? Mas quando você assume a responsabilidade é diferente. Então nós vamos trabalhar também esse aspecto da comunicação. Então há uma complexidade nisso aí que eu fico o meu grande sonho é a gente ter uma universidade de relacionamento. Ensinar as pessoas a se relacionarem ensinar as pessoas a conviverem de maneira saudável com a sua sexualidade para educar suas crianças de maneira saudável porque a gente não está sabendo fazer isso. estamos criando uma sociedade doente quando você pega a quantidade de mulheres com disfunções sexuais e homens e olha que esses dados quando eu entrevistei vários médicos profissionais de suolas no consultório os dados são muito maiores esses dados estatísticos estão subnotificados porque as pessoas têm vergonha de falar principalmente os homens entendeu? Os homens vão muito pouco as mulheres é que empurram muitas vezes os homens para fazer os exames porque eles estão três anos às vezes lá com problema de ereção e não procuram uma solução às vezes é a mulher que diz olha vai lá fazer alguma coisa não, mas está tudo bem entende? então há uma falta há um problema sério aí de comunicação entre os casais sejam homoafetivos ou heterossexuais é que vem exatamente da história que a gente viveu ou seja de uma falta de educação de uma falta de orientação e aí você com traumas mal resolvidas dentro de você qual é a informação que você vai mandar para o campo? como é que você vai estar vibrando? como é que você vai estar vibrando? você vai estar mandando uma informação daquilo que gera sofrimento você vai estar lembrando daquilo que não deu certo por isso que as pessoas estão muitas vezes vivendo a sua pior versão e atraindo ciclicamente repetidamente experiências que fazem com que elas sofram então até para acabar uma relação é uma coisa importante nós vamos ter uma entrevista que eu fiz e é exatamente o momento de acabar porque as relações acabam e faz parte entendeu? às vezes as pessoas seguem caminho diferente não faz mais sentido estar junto agora quando você sai da relação e diz olha a relação acabou porque essa pessoa não vale nada não presta é um desgraçado é uma bandida é não sei o que ou seja você não assume a sua parte no jogo é muito importante você se coloca como vítima é muito provável que no próximo relacionamento você vai atrair uma pessoa com as mesmas características ou até pior que é a tal história né que a gente ouve tanto muito normal mulher falar ah eu tenho dedo podre só tá e o cafajeste ela não quebrou isso ela não tá percebendo que é exatamente né então muitas vezes ela tá repetindo um padrão que já aconteceu com a mãe dela já aconteceu com a avó dela entendeu e ela tá dentro de um ciclo e quanto e quando a criança cresce ouvindo homem não presta homem não presta exatamente então como é a relação dela com o masculino porque o que acontece Marcos é que nós somos 50% feminino e 50% masculino e a nossa é porque nós nós herdamos 50% dos gêneros da nossa mãe e 50% do nosso pai então quando a gente nega o masculino ou feminino em nós você cria um conflito entendeu então esse é um problema da nossa sociedade que não entender isso na verdade o homem precisa voltar a se reconectar a ter sentimentos eu por exemplo fui educado pra não chorar quando eu apanhava do meu pai não chora talvez você tenha passado por isso também não sei mas assim é muito comum os homens chorar é coisa de mulherzinha essa é coisa de mulherzinha ou seja o que é sentir expressar seus sentimentos suas emoções é coisa de mulherzinha ou seja é uma coisa menor então termina que a gente gera essa confusão ou seja bloqueia a nossa capacidade de sentir isso gera problemas como a mulher precisa também foi educada muitas vezes pra ser submissa e não expressar também a sua objetividade a sua assertividade então homens e mulheres precisam buscar esse equilíbrio do feminino e do masculino então essa busca desse equilíbrio reconhecer em nós que nós somos o feminino e o masculino e quanto mais equilíbrio a gente busca isso vai nos empoderar e vai nos conectar a nossa essência isso nos traz mais saúde e qualifica os nossos relacionamentos também olha uma pergunta que grande jornalista amiga minha Gisele Vitória quando o dia a dia e as adaptações precárias nos desanimam para o trabalho o que devemos mentalizar ô Marco eu acho que você pode recomeçar eu acho que vai cair daqui a pouco não, não cai não eu acho que não cai se cair a gente recomeça ah é? tá legal beleza olha a grande questão desse momento né tem a ver com aquela frase de Jesus aquela frase de Jesus que diz orai e vigiai vigiai a quem? vigiai a nós mesmos então nós normalmente somos os nossos maiores algozes os nossos maiores inimigos então esse é um momento extremamente desafiador e nos desafios e nas crises se você olha a palavra crise a palavra crise no meio dela tem um S um S se você tiver o S então ela fica crie tá? então os momentos de crise tem um ditado aí um ditado que eu não sei quem foi que disse essa frase mas eu gosto de usar que diz o seguinte nos momentos de crise tem pessoas que só choram só reclamam e tem aquelas que vendem lenços entendeu? exato então a grande questão é como a gente nesse momento né o que é que a gente pode fazer para contribuir nesse momento então eu tenho para extrair o que a gente extrai qual a principal mensagem que a gente extrai desse momento que estamos vivendo Wesley? Marco a gente a gente vê que nós vivemos num mundo interconectado porque um vírus que surgiu lá no interior da China ele está infernizando a humanidade toda então nós precisamos nos dar as mãos nós precisamos de mais cooperação nós precisamos de mais altruísmo nós precisamos de expressar um bom coração e se colocar a serviço das coisas porque o universo ele funciona tem uma teoria antropológica chamada de teoria da dádiva que é a questão do dar então você está querendo receber você precisa dar quando você dá você gera no outro a necessidade de retribuir então é dar receber retribuir amor ao próximo como a Mari Carvalho está falando aqui então nós estamos sendo convidados a se colocar a serviço dessa grande obra entendeu ou seja porque nós somos partículas dessa totalidade nós herdamos da criação essa tecnologia então a fé ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal então quando você está usando a fé como você usou para sair a palavra também olha o que o Hitler fez com a palavra dele né com certeza com certeza a palavra tem vibração e tem poder então você pode usar a fé tanto para se curar como você imaginou uma situação futura e você deu um comando para o seu corpo educou o seu corpo emocionalmente nessa possibilidade como você pode ter uma fé na negatividade na maldade na mentira porque tem muita gente mentindo por aí o que tem gente fazendo fake news nesse momento mandando mensagens falsas para gerar desespero nas pessoas maldades informação que a pessoa nem sequer checa tem um dia desse que eu recebi uma informação de uma pessoa conhecida de cara porque você não checa isso nem vai no Google checar para ver se é verdade era uma informação falsa entendeu a pessoa simplesmente joga espalha espalha mentira entendeu então as pessoas não percebem esse componente quântico da realidade ou seja o que você planta é responsabilidade sua você vai colher porque é assim que a gente evolui a gente só evolui assumindo a responsabilidade pelas nossas ações porque se eu digo olha eu vou fazer aqui o que eu dei entender e eu vou dizer agora eu vou olha aí para mim que eu não tenho nada a ver com isso não minha mãe vai resolver o meu problema meu marido minha esposa não é assim o universo é muito justo aquilo que você planta aquilo que você acredita você recebe a experiência de volta para conviver com aquele com o fruto da sua própria criação então quando a gente assume a responsabilidade e não se coloca como vítima então uma das coisas que eu diria as pessoas normalmente não funciona ser vítima o Bert Hellinger é o criador das constelações familiares eu descobri o ano passado com a esposa dele que ele disse eu não constelo vítimas eu não faço trabalho com vítimas porque a pessoa que é vítima você ajuda quando encontra uma solução ela arruma um outro problema que ela está viciada em ser vítima ou seja ela tem recompensas por ser vítima entendeu então ela ela usa a vitimização como uma bengala ela não aprende então às vezes a pessoa que é vítima ela precisa que o cinto aperte mais a dor aumente muito para que ela possa entender aquela estratégia dela não funciona então o que eu diria para as pessoas nesse momento é nada de vitimização você está recebendo na medida certa do que você está precisando para evoluir essa é a melhor estratégia para você sair desse momento e tirar um aprendizado disso sair mais forte e aí eu pergunto para você o que é que você pode fazer nesse momento naquilo que você sabe fazer primeiro que você procure se cuidar melhor e o que é que você pode contribuir para o mundo nesse momento entendeu então quando a gente se coloca a serviço nós estamos dizendo eu posso eu sou responsável na medida que eu me dou o universo está dizendo olha ali tem uma fonte de doação a gente precisa suprir essa fonte então você começa o ciclo que lindo isso o ciclo da abundância ele funciona exatamente assim quanto mais eu me coloco a serviço eu me disponibilizo para contribuir com essa obra magistral que é o universo entendendo que a linguagem que conecta as pessoas é o amor é o afeto é a bondade é ter um bom coração porque é isso que a gente gosta quando a gente chega no lugar a gente gosta de ser bem tratado a gente gosta de ser respeitado com dignidade então essas coisas nos fazem bem então quando a gente percebe que essa nós seres humanos somos movidos pelo amor e não pela pela arrogância e não pela pela intolerância a gente vive num mundo de muita intolerância muito ódio as pessoas tem dificuldade de falarem sobre o que pensam diferentemente porque meu Deus olha você está falando aqui agora desculpe eu nunca tinha assistido Big Brother na minha vida agora na quarentena comecei a assistir é um vício adorei e como todo ser humano né chegou o dia que você pega você segue tanta gente tava lá no final nem tenho nada contra o moço mas botei lá uma hashtag fora prior né torcendo pela menina mas eu fui atomado por uma semana entupindo meu timeline de gente me xingando porque eu tive uma escolha era a menina ou ele eu escolhi a menina meu Deus as pessoas tão nervosas tão enlouquecidas isso é muito louco né isso é muito louco porque assim não tem coisa mais saudável do que você conversar com uma pessoa que pensa diferente de você com respeito porque a gente se abre pra aprender mais né porque tem uma frase que eu aprendi quando eu fiz um trabalho de smart digital que é o seguinte se você tiver se você for a pessoa mais inteligente da mesa mude de mesa que esse não é o melhor lugar pra você não entendeu então a gente precisa conversar com pessoas diferentes né então assim e quando a gente faz isso com respeito seja na questão da religião seja na questão da política seja porque as pessoas estão se matando por causa de futebol futebol pra mim sempre foi diversão novela futebol política tudo né então assim a pessoa pensou diferente é ódio então isso é loucura isso é desconexão total entendeu a gente precisa sair disso isso é exatamente esse nível de agressividade interior é que faz com que as pessoas adoeçam né então assim a gente não vai melhorar o mundo eliminando quem pensa diferente da gente né uma das ordens do amor é exatamente a inclusão nós queremos fazer parte exclusão não faz parte não faz parte da regra do universo a regra do universo é o amor é a inclusão e não a exclusão então toda vez que a gente usa desses artifícios né de truculência de exclusão quem pensa diferente ou quem tem opção sexual diferente ou opção religiosa diferente de nós nós estamos criando um problema então isso gera problema dentro das famílias entendeu Marcos a gente precisa evoluir pra conviver com a diversidade que é como a natureza faz porque se você chega na floresta amazônica tá eu não sei se você já foi na floresta amazônica mas eu já eu já fiquei numa pousada dentro da floresta amazônica tá então a diversidade que tem ali é uma coisa absurda e não tem ninguém cuidando da floresta porque a floresta é autossustentável entendeu ela vive essa diversidade é que nutre a floresta há uma inteligência magistral ali na diversidade é por isso que nós estamos também eu venho estudando sobre isso Marcos meu próximo livro eu vou ter um capítulo sobre o que eu estou chamando de medicina da floresta eu venho estudando as pesquisas científicas é uma coisa linda as plantas elas têm mais de 800 já foram codificadas mais de 800 linguagens né que são os chamados olhos essenciais elas se comunicam através dos olhos essenciais né e esses olhos essenciais eles ativam o nosso sistema imune então você passar um dia dentro de uma mata de uma floresta dormir numa floresta um dia você aumenta em 40% as células natural que são as células que combatem o câncer se você passa olha que loucura acredito piamente sem contar que lá embaixo está tudo interligado pelas raízes tudo tudo e a comunicação que elas têm entre as raízes também é uma coisa linda então assim é uma riqueza de inteligência inclusive tem um cientista italiano que eu estou lendo um livro que ele está trabalhando em cima de desenvolver software porque segundo ele a organização mais perfeita que nós temos hoje no mundo é a organização do reino vegetal é perfeita é uma inteligência que rege quando por exemplo é uma vez mesmo com tanto desmatamento não aí o que acontece precisamos diminuir esse desmatamento porque o desmatamento é fruto da ignorância você está desmatando aquilo que gera o equilíbrio entendeu quando você pior que os nossos governantes não estão muito preocupados não estão porque estão nesse campo da ignorância o que acontece Marco é que quando você destrói a floresta e planta uma monocultura você quebra esse ciclo da inteligência porque as plantas quando são atacadas na floresta elas se comunicam com as outras quando chega por exemplo uma lagarta começa a comer uma folha de uma planta ali na floresta ela automaticamente ela começa a mandar olhos essenciais para as plantas vizinhas e diz estão me atacando aumenta o teu sistema imune cria alguma e elas mudam elas chegam a mudar até o gosto das folhas para não serem atacadas elas se comunicam com o reino animal então tem uma espécie de vespa por exemplo que a planta manda a informação para a vespa a vespa vem posa na lagarta e bota os ovos dentro da lagarta quando os ovos desabrocham as vespinhas pequenas comem a lagarta e matam ela entendeu então você vê que há uma inteligência regendo a floresta a comunicação ali através dos fungos também nas raízes são exemplares então eles têm um nível de inteligência absurda quando você desmata e planta soja e soja transgênica que é o pior que gera problemas de saúde câncer os transgênicos geram câncer comprovadamente ou soja ou milho o que é que acontece as plantas ficam surdas mudas é uma coisa incrível aí quando chega lá a lagarta ela não sabe mais se comunicar ela perdeu a inteligência então a destruição da diversidade quebra as pernas o que está acontecendo com as abelhas é o que está acontecendo com as abelhas nós tivemos aí uma morte de milhões de abelhas porque eles estão botando agrotóxicos por quê? aí o que é que acontece como a planta não tem a capacidade de se defender você vai ter que vender veneno que é o que faz a mesma coisa da indústria farmacêutica você tem que botar veneno na planta esse veneno vai envenenar a terra vai envenenar as águas e vai envenenar os seres humanos então a gente criou um ciclo de adoecimento está percebendo ou não? então hoje nós temos por exemplo a agrofloresta mostra que nós podemos plantar dentro respeitando as leis da floresta e ter muita diversidade e ter muita abundância então isso vem crescendo no mundo todo também é importante que as pessoas saibam muita gente aqui parabenizando a live que isso é uma live olha que loucura já é uma hora e 15 minutos e falando o seguinte nós passamos muito teve várias perguntas como eu me libertar do rivotrio teve várias perguntas aqui o que você sugere? olha os medicamentos químicos eles geram realmente um nível de dependência cruel eu realmente pela minha experiência é claro que eu falo em função de eu ter sido uma pessoa que passei mais de 20 anos tomando medicamento químico então eu recomendo primeiro que você procure um profissional que entenda de saúde então quem é um profissional que entenda de saúde? é um médico que fez alguma especialização em homeopatia em medicina ilvérica em medicina tradicional chinesa em medicina antroposófica porque o médico alopata ele não sabe ele só sabe passar remédio ele vai trocar o calmante ele vai lidar com alguma coisa para tirar o teu sintoma e você tirar o seu sintoma significa que você está recebendo a mensagem o seu corpo na sua inteligência está dizendo olha do jeito que você está vivendo não eu não consigo ou seja o sintoma é uma dádiva é o corpo lhe sinalizando lhe dando uma oportunidade quando você vai tomar o Vivotril você está jogando fora essa oportunidade entendeu? e outra você vai estar suscetível como eu a ter outras doenças que eu não tinha porque é exatamente o que está acontecendo porque você vai se você olhar a bula lá do Vivotril você vai ver lá uma série de efeitos colaterais ou seja o seu corpo não reconhece nenhum medicamento químico Marco ele é compatível com o nosso corpo o medicamento químico para ser fabricado você tem que comprovar que ele não existe na natureza o que não existe na natureza é o extraterrestre ou seja é algo que não é compatível com o seu corpo então o corpo vai reagir ele vai se espernear aquilo vai agredir o corpo você tira o sintoma deixa a causa e arruma mais problema então a pessoa que entra nessa história de uma Rivotril ou seja qualquer coisa ela está sendo entrando no circuito do adoecimento permanente né então o que eu diria para as pessoas é busca um profissional de saúde busca fazer algum trabalho terapêutico como uma constelação familiar para identificar as verdadeiras causas tem outras terapias muito interessantes também que eu recomendo como o Teta Healing como como a a barra de acesso né você pode ir lá no meu canal você vai encontrar muitos conteúdos primorosos se quiser se aprofundar você pode eventualmente em algum momento fazer um curso comigo eu venho fazendo o curso presenciais o ano passado eu tive em 5 países da Europa 6 estados americanos claro que agora eu parei tudo isso né tive que parar mas depois então a gente faz aprofundamento trazendo para as pessoas e conhecimento o que eu digo para as pessoas Marco é que o melhor remédio que existe mesmo chama-se autoconhecimento então porque as pessoas me procuram muito querendo uma pila mágica querendo agora me arruma alguma coisa não tem pila mágica a pila mágica é você nós somos a pila mágica quando a gente busca autoconhecimento ou seja conhecimento que nos leva ao autoconhecimento então nós começamos a investigar a buscar entender as causas entendeu porque assim não tem como você sair da doença combatendo sintoma e agredindo o seu corpo eu sei disso eu passei mais de 20 anos sofrendo com medicamentos eu sei que isso não funciona não funciona para ninguém 80% das mortes não violentas no Brasil são de doenças crônicas e autoimune Marco a doença autoimune é uma aberração que surgiu nos últimos 50 anos que é o corpo atacando o próprio corpo então a pessoa está tão intoxicada com remédio porque quando a pessoa começa a tomar esses remédios daqui a pouco aparece uma doença autoimune a pessoa está tão cheia de produto que o corpo diz olha eu não sei quem você é ele cria anticorpos para defender isso do próprio corpo você está tão cheio de toxina que você começa a criar uma incompatibilidade então a doença autoimune é uma aberração exatamente dessa agressão que a gente vem submetendo o corpo através de alimentação através de agrotóxicos o país é o campeão de agrotóxicos no mundo o ano passado foram aprovados 400 agrotóxicos no Brasil alguns deles como você falou que destrói as abelhas foram 50 milhões de abelhas só no estado de Santa Catarina que morreram e você destrói uma cadeia produtiva gigantesca porque as abelhas é que polinizam elas levam a fertilidade elas levam a informação da fertilidade quando você mata as abelhas você está afetando a economia também as pessoas não percebem isso então nós estamos precisando elevar essa consciência cidadão das pessoas para que a gente possa ter também gestores públicos mais sensíveis que possam entender que quando você mexe nessa cadeia da vida você desorganiza tudo entendeu ou seja na verdade a gente precisa ter uma visão de longo prazo uma visão sustentável porque nós vamos ter nossos filhos você tem os netos eu tenho uma neta hoje de 5 anos então daqui a pouco minha neta eu vou ter bisneta então a gente precisa pensar nas futuras gerações se você está destruindo as florestas está destruindo o solo está destruindo os rios está intoxicando as pessoas com medicamentos químicos não está dando a oportunidade delas delas aprenderem a se cuidar e assumir a responsabilidade pela própria vida a gente está criando uma humanidade doente então uma das coisas que eu venho trabalhando muito nas minhas lives que eu venho fazendo diariamente é essa oportunidade ou seja o que as pessoas estão aprendendo com um momento como esse porque tem um aprendizado aí tem um aprendizado aí primeiro que se o seu sistema imunológico está fraco você é muito suscetível a adoecer então você precisa se cuidar melhor porque segundo que eu moro em São Paulo Wallace e eu saí para ir na farmácia esses dias 50 dias sem sair de casa eu fiquei impressionado com a beleza da vegetação e do céu parece que era o mesmo universo falando eu precisava respirar exatamente esse contato como eu falei Marco dois dias você passar dois dias na floresta numa mata num parque caminhar e outra tem uma bactéria que tem no solo que chama-se Mycobacterium pacae então por exemplo na minha casa eu estou aqui cercado de plantas não é à toa que eu estou com essas plantas aqui porque eu tenho várias plantas folhas essenciais então eu estou cercado isso aqui faz parte faz parte da minha estratégia entendeu eu tenho várias plantas aqui então eu estou cercado de plantas então todo dia eu estou lá mexendo nas minhas plantas então quando você pega na terra quando você anda de pé descalço na terra tem uma bactéria que hoje está associada à cura do câncer ao bem-estar das pessoas que tem problema de câncer aumenta a imunidade entendeu então hoje está se estudando a nova medicina está dizendo assim olha desde que suas crianças ficaram mais sujas pare de neurose de limpeza porque as crianças que estão pegando na terra elas estão tendo contato estão treinando o seu sistema imune é a lei de idade é que nem as crianças eu acho que os jovens deveriam estar na rua levantando imunidade é o que você vê com os garotinhos que ficam no farol que tomam chuva às vezes comem até comida Deus que me ver doido lixo e não adoecem não pegam gripe essas mães que a casa fechada se vê é um ventinho a criança gripa é com certeza porque não treina não treina infelizmente o Brasil também é um dos campeões do mundo em cesariana e isso compromete também o sistema imune da criança porque você sabe quando a criança passa pelo canal vaginal Marco ela toma um banho de bactérias ela come bactérias então essas bactérias vão povoar o intestino nós temos mais ou menos uma pessoa adulta ela tem mais ou menos 1,6 kg de bactérias no intestino e essas bactérias elas são vitais para o nosso corpo 90% das nossas células são células de bactérias entendeu? então quando a criança engole a bactéria no momento que ela passa no canal vaginal depois ela vai a importância dela ser amamentada logo depois porque o leite materno tem fibras que alimenta as bactérias do intestino vê que coisa linda e é o número 1 dos alimentos é o número 1 dos alimentos então veja que é uma coisa a natureza ela é perfeita você engole a bactéria e depois vai nutrir as bactérias com as fibras do leite materno daí a importância do parto natural trazer para as mulheres nesse congresso que eu estou organizando eu entrevistei uma repórter que ela fala também de uma aberração nos nossos hospitais que é a chamada violência obstétrica 50% das mulheres sofrem algum tipo de violência antes do parto durante o parto e após o parto ou seja as pessoas que estão fazendo parto nos hospitais são altamente despreparadas para isso entendeu então assim é uma coisa absurda então aí você gera outro tipo de trauma porque aquele momento do parto é um dos momentos mais importantes da mulher é uma lembrança que uma vez por dia ela tende a lembrar daquele momento quando é uma experiência traumática você gera um problema emocional para a pessoa também entendeu Wallace foi incrível a live bombou não cai uma pessoa está todo mundo aí você vai ver os números eu vou te dar eu vou encerrando por aqui mas que é tanta coisa boa que ele tem para falar outra live daqui uns dias porque as pessoas amaram já voltando o que nos espera aí no novo normal no novo mundo será que as pessoas mudaram não mudaram e isso eu te convido já para uma próxima live daqui uns 20 dias porque foi um sucesso absurdo aproveitando para agradecer mais uma vez e você mandar uma resposta para a audiência dá um recado foi um prazer estar aqui com você espero ter contribuído com a sua audiência demais e o recado que eu deixo para as pessoas é reforçando o que eu já falei antes não é hora de se vitimizar observe o que é que você está sentindo nesse momento observe que experiência você está sendo convidado a viver nesse momento e assuma 100% da responsabilidade por ela com gratidão expressar a gratidão vem sendo estudada em Harvard como a ciência da gratidão então agradecer é entrar nesse campo quântico das possibilidades porque quando eu estou reclamando quando eu estou me vitimizando eu estou convidando os hormônios do estresse a dominar o meu corpo eu fico rígido a pessoa fica tensa a pessoa fica dominada pelas experiências negativas do passado e seu livre-arbítrio é zero não tem livre-arbítrio você vai tender a ser uma pessoa suscetível a adoecer seja desse vírus ou de outro tipo de problema de saúde físico e mental sim físico, mental e emocional então quando trabalha a gratidão a partir de hoje vai dormir hoje buscando agradecer como o Marco falou olha, tem água na sua casa agradece a água tem comida na geladeira agradece a geladeira tem uma roupa de cama você dormiu numa cama tem gente dormindo aí na rua entendeu? banho quente tem banho quente então agradece o banho quente que você tem então está respirando está vivo agradece entendeu? então quando a gente entra nesse estado você está exatamente elevando o seu sistema imune e você está se abrindo para que você possa operar na sua melhor versão ou seja o aprimoramento humano é diário e todo dia ouça o WhatsApp que o universo está mandando para você ouça com amor ouça com gratidão porque aí você vai criar as possibilidades de parar de ficar focado no problema e direcionar a sua energia para as soluções nós estamos precisando de criatividade para usufruir de todo o aprendizado que essa crise está nos proporcionando querido, obrigado eu agradeço imensamente e essa live vai ficar salva no IGTV então já direciona para quem você ama que você queira ensinar todo esse aprendizado que aprendemos aí com o óleo meu querido brigadíssimo e voltaremos me manda me manda o link que eu divulgo a live no meu canal no YouTube também os óleos essenciais alguém perguntou aí é lavanda é alecrim seneol alecrim seneol que tem dois tipos de alecrim tem o cânforo e o seneol alecrim seneol e hortelã pimenta e óleo de coco extra virgem tá então é maravilhoso o óleo de coco pode ser também colocado na pele é maravilhoso também para a pele é maravilhoso vai vai é um prazer um grande abraço para todos vocês tchau tchau olha uma hora e meia de live que sucesso obrigado querido tchau 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 tchau